E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de gameplay de Sapunfilter 2, vambora! Vai aparecer um negócio na tela que eu vou traduzir para vocês. Desligando a energia do local, adiou a execução, mas teve outro efeito inesperado. Antes que a pisar pudesse trocar para a energia de emergência, muitas celas de segurança se desligaram. Uma rebelião começou como resultado. Trigger o rave daí o mais rápido possível. O plano é para chegar no topo do muro a leste e pular no rio. Tem um tanque de ares pegando no fundo. Se você encontrar qualquer prisioneira armada, não as mate. Incapacite-as usando todos os meios necessários. Atenção de um rio. Atenção de um rio. Atenção de um rio. Bom, perfeito para tirar o Gregorov. Parece que você é um tiro. Estou tudo bem. Tudo bem. Esperar o cara sair desse modo aí. E pronto. Prontinho. Passei aqui nessa primeira parte aqui. Ainda não podemos matar prisioneiros que por acaso estiverem armadas. Porque são simplesmente pobres coitados que estão aqui sofrendo horrores nesse lugar aqui. E quando ele descontou energia. Aconteceu uma rebelião. E aí... Qual o resultado dessa rebelião aí? Temos que enfrentar essas questões aqui agora. Antes de trocar para o modo de energia de emergência. Essa rebelião aconteceu. Beleza. Eu até entendo porque elas fazem essa rebelião aqui. Estão sofrendo horrores aí. São mulheres de prisioneiros políticos. Alguma coisa desse tipo. Devem ser consideradas como inimigas do regime soviético. Esse tipo de coisa. Eu entendo toda essa revolta aqui. Eu entendo perfeitamente. É sempre assim. Política é sempre jogo de poder. Um tentando se suprimir o outro. É sempre assim. Vamos usar shotgun nessa parte aqui. Que é muito mais fácil de jogar shotgun. Estamos aqui numa área bem de curta distância. Eu vou estar vivo ainda. Não por muito tempo. Morre aí. Agora vamos voltar para 45 aqui. Não queria ter feito isso. Ah, melhor. Beleza. A gente me desconcentrou um pouco. A gente me desconcentrou um pouco. A gente me desconcentrou um pouco. Agora vamos eliminar as carinhas aqui. Agora vamos eliminar as carinhas aqui. Ah, pegou um tiro ainda em mim. Eu estou acertando? Nem sei. Já era a hora. Pega aí. Vamos aqui. Primeiro. Ele não consegue me acertar daqui. Nem eu consigo acertar ele. Ah, bom saber. Vamos continuar com a shotgun mesmo. Ei, não vai rolar não. Ei, não vai rolar não. Ei, não vai rolar não. Jade, tem alguém mais aqui. Eu só encontrei uma sala com guardas mortas. Poderia ter sido prisioneiros? Não. É uma área segura. A maioria dos rioters são confinados nos blocos. Os rusos dizem que não sabem de nenhum outro operativo que trabalha na prisioneira. Cuidado sua parte. Oh, sim. Sempre. Outro. Pode rolar à vontade. Isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. Aqui já vamos encontrar o Gregorov. Mara? Gregorov. Jean, Jean. Gregorov, o que Mara estava fazendo aqui? Sim, Mara Arimov. Ela estava aqui para ver a execução. Mas quando o poder foi derrubado, ela matou a guarda. Eu não entendi. Ninguém do eu, Yuri. Mas não há tempo. Nós estamos indo sobre a wall. Eu tenho dois tancos de air no bottom do rosto. Sim, eu estou pronto. Mas você não parece tão bem, Liansheng. Eu estou bem, eu estou bem. Eu vou te dizer tudo sobre isso quando vamos sair daqui. Vamos lá. Yuri. Você pode lutar? Não, eu estou muito forte. As batalhas. Entendi. Olha, eu quero que você esteja atrás de mim. O que eu vou te dizer, compreendeu? E essa é a desculpa mais esfarrapada para um personagem aqui não nos ajudar. Ai, não. Eu estou muito fraco. Eles me espancaram. Eu não posso te ajudar. Pela mãe da madrugada. A Leanne está com o vírus da Apofilter aqui nela. Não sei lá por quanto tempo. Ela está no estado muito pior que o seu. E por causa de uma espancadinha, você não pode ajudar ela. Fala sério, pô. Está de palhaçada. Mas eu até prefiro assim mesmo e que fica muito mais fácil de controlar a luta assim. O Criar Grove mais atrapalha do que ajuda. Ah, fala sério. Eu não acredito nisso. Fica quietinho aí. 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 Muito bem, ainda não conseguimos sair daqui. Isso, apareceram. Olha, o miserável me acertou. Eu vou devolver essa, pode esperar. Aparece aí. Toma essa aí. Dá o seu colete aí. Todos eles têm colete, então... Ah, rapaz! Isso é o que dá vocês se meterem comigo. O cara andou, ele correu na frente do tiro. Posso fazer o que? Vai ficar andando por lado para o outro como idiota, é? Isso não vai te salvar. Aí, vai. É legal, vou esperar você aparecer aqui, então, já que está fazendo isso. Adeus. Sim, seu inútil. Aqui. Pegue isso. Eu acho que você está forte para lutar agora. Só, fique comigo, estamos quase fora daqui. Eu vou estar bem atrás de você. Muito bem. O Gregorov finalmente vai fazer alguma coisa agora. Agora, ficar fatiando o local vai ser mais difícil com ele aqui. Porque ele vai ficar no meu campo de visão. Ele fica justamente do lado em que eu uso para fatiar, que é a direita. Aí, dificultem muito aqui. Eu acho que eu tenho que me mover devagar quando eu estou com o Gregorov. Eu acho que você tem que ir devagar. Acho que é aqui que aparece mais. É. Cara, esses são os piores guardas que eu já vi, cara. Eles ficam andando De boas assim Fala sério Que tipo de guarda é esse? Ah, caramba As piores guardas que eu já vi na vida Assim facilita muito a minha vida Aí da frente, né, Gregorov Ok, temos que fazer Estar perto daquela wasp Estar perto Nós estamos quase aqui Você está bem? Não se preocupe sobre mim Você está pronto? Muito bem Eu vou mudar quando você vai mudar Faça desse jeito aqui mesmo Vai ser melhor Bem melhor assim Que aí você passa Sem um tiroteio pesado Mesma coisa aqui Esperar esse cara vir pra cá Que ele vai ficar de costas E vai ser um alvo fácil pra se abater É Música Vamos lá. Muito bem, agora o Gregor vai correr e temos que dar a cobertura para ele. Pronto, e assim a fase acaba. Pronto, e assim a fase acaba. Pronto, e assim a fase acaba. Certo. Gabriel e Logan, nós nos encontramos novamente. Glad to see you alive. Eu não consigo respirar. Leon. Leon Singh. E aí 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 vamos acabar com eles agora nesses próximos episódios aqui galera, esse é o fim da parte 2 da Gameplay então, agora vai ser agora que a coisa vai ficar tensa de verdade, nessa parte do jogo aqui, a parte final onde a coisa vai explodir de vez e a curva de dificuldade chega ao seu ápice vai ser aqui também que vamos ter a missão mais difícil do jogo e aqui também vai ser mais difícil pra mim fazer tudo sem falhar vamos ver o que vai acontecer, muito bem gente, as coisas até agora foram fáceis e agora que vai complicar nos vemos nos próximos vídeos então até breve